A 1450 m de altitude, isso aqui é a visão do bairro do Paraíba, quer dizer região de Atibaia e Atibaia, para lá em Dias Claras, se vê o pico do Jaraguá. Para lá, sobe no que chama de ponto mais alto. Isso é caro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a pedra. Pedra do Rio de Janeiro. Uma hora de caminhada, de subida, mas chegamos. Não byla do Rio de Janeiro. É bom cá. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.